E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Breno E bem galera, eu vou trazer aqui um tutorial pra vocês De como vocês estão instalando o matchpack da série Minecraft Commod 2ª temporada E é bem fácil pessoal, então vamos lá Bom, a primeira coisa que vocês tem que fazer é terem o Minecraft original do pirata Pronto, né? Bom, para o Minecraft original, vocês vão vir nesse link que tá aí na descrição do feed de vídeo E vão clicar em download Vocês clicam em download, vocês vão escolher aqui o que vocês preferem Eu prefiro isso aqui, vocês vão clicar e vão baixá-lo, tá? Bom, como eu já baixei, eu não vou fazer isso, né? É muito simples, e vocês vão fazer assim Se vocês escolheram um lugar, vocês vão criar uma pasta Os clientes dessa pasta, vai ter somente esse arquivo, tá? Vocês vão jogar esse arquivo pra dentro da pasta que você criou E vai executá-lo, né? Você vai dar dois cliques no arquivo O arquivo vai abrir e vai baixar todas essas pastas Como eu não vou apagar, senão eu vou apagar o meu matchpack Vocês vão fazer simplesmente isso Vai demorar um pouquinho, ele vai criar todas essas pastas aqui Menos essas aqui E essa aqui Feito isso, você vai vir Beleza, show, tá aqui Basicamente o que você tem que fazer aqui Existem vários matchpacks, tá aqui Como também o Hiren Skies, é do Feed the Beast e tal Vocês vão vir aqui e vão escolher esse aqui, die-off Vão clicar em iniciar, ok? E pronto Ele vai iniciar o download É muito fácil, pessoal Por isso que eu não tô fazendo passo a passo Porque é muito fácil Vocês vão clicar no die-off Ele vai começar a baixar, são 120 MB mais ou menos E se você quiser, por exemplo Opa, fecha E você aqui, por exemplo Você precisa colocar a sua conta de Minecraft Então você clica aqui em criar perfil Coloca o seu username E o seu username e sua senha Se você quiser remover algum mod Você vai clicar em editar pacote E, por exemplo, aqui eu removi o Optifine É, o Optifine que eu tinha colocado e tal E o Byrus Open, se você quiser Eu não me removi Optifine, não recomendo pôr Ele tá crachando Tá bom? E se você quiser baixar o servidor Você clica aqui É muito fácil, pessoal Muito fácil Se você quiser baixar o servidor Você clica aqui Se você quiser texturas Tá aqui também, cara É muito fácil mexer com o Feed the Beast Entendeu? Então você baixa a sua textura Baixa o matchpack Beleza, abre o matchpack Show! Se você quiser, por exemplo Se você acabou de baixar Você vai vir aqui O Pitchons Eu vou escolher o tanto de RAM Eu coloquei 5 GB Que é o suficiente Se você tiver menos Põe aí Mas tenta pôr sempre no mínimo 4 Se você tiver menos Tenta pôr o máximo que puder Que eu, por exemplo Eu posso pôr até 7,75 Porque eu tenho 8 GB Mas eu vou deixar em 5 Que é a melhor opção Tá bom? Muito fácil Você só tem que clicar Se você quiser o outro matchpack Tá aqui Se caso você não estiver achando Você vai clicar aqui Em definições Ou vir aqui em aula E vai escolher a versão 1.7 E aplicar Aqui são todos os matchpack Que estão na versão 1.7 Ok? Eu uso esse aqui Daerwolf Tá bom? Tá o link na descrição Muito fácil Se vocês baixarem Só vocês irem aqui Ok? Então é isso pessoal Acho que espero que vocês tenham entendido O vídeo bem rápido É... Acho que não expliquei direito Porque não tem muito o que explicar Beleza? Então é isso Aquele abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!